Eu, de verdade, meu pai sempre me ensinou, né? Olho no olho, né, mano? É hora de separar as crianças dos meninos. Pô, não precisa me tocar, não precisa me segurar. Eu não vou tocar no meu adversário. Eu quero olhar olho no olho, sabe? Mas, com todo o respeito, de verdade, essa divisão... Eu tô um passo à frente desses caras. Essa é a real. Então, tipo... Todos esses últimos que eu olhei olho no olho, eu desci, sabendo muito convicto da vitória, sabe? Tipo... Fala, galera. Aqui é o Charles Oliveira, Charles do Bronx. E hoje a gente vai relembrar um pouco aqui do meu passado, um pouco das minhas lutas, de algumas coisas que aconteceram na minha carreira. Então, ó, curte aí. Pô, eu era bem novinho, eu tava de meia-meia nessa época. Eu ainda usava moicana no cabelo. Eu acho que, na realidade, mudar eu não mudaria nada. Eu acho que todas as coisas que eu fiz naquela época foram válidas. Se fosse pra falar alguma coisa, continua sendo esse mesmo like, sabe? Que tipo... Que é o mesmo like de hoje, ousado, alegre, feliz. Fiquei seu time. O Brasiliano, excited to make his UFC debut! As pessoas... Tipo, eu tive muitos contratos da UFC. Como as pessoas trouxeram muitos contratos da UFC pra mim. E na realidade não eram verdadeiros, né? Então, tipo... Quando eu cheguei na realidade, eu tinha aquele bagulho, sabe? Tipo, será que é verdade? Será que vai acontecer e tal? E Deus me abençoou tão... Tão bem, tipo... Quarenta e poucos segundos de luta, então... Chegamos aí, tipo... Vivemos várias coisas. Uma semana inteira de várias coisas na UFC. Sem pressão nenhuma, sabe? Tipo, com o pé atrás, tá ligado? Então, porra... Bem legal, mano. Muitos anos atrás. Onze anos atrás. Doze anos atrás. Isso aqui. É tudo! Uau! É tudo! É tudo! O hype é verdadeiro! Essa é uma das lutas que eu mais vejo quando, tipo... Sabe? Tipo, da emoção de quando venceu, sabe? Tipo, pô... Sabia que tipo... Eu sabia que na realidade aí... A minha história é que você começou a ser escrita, sabe? Tipo... Sabe, tipo, no Brasil... Mas você sabe, naquela época você não dava dinheiro, né? Mas você lutava praticamente pra... Você pagava praticamente pra lutar. Então, tipo... Aí, quando eu pisei, de verdade, assim... Quando eu venci, que tipo... Falei, pô, verdade? Eu tô aqui. Aí, tipo... Começou a passar aquele filme. Tipo, pô... Agora a gente vai começar a escrever uma história, sabe? Tipo... Oh! Um grande ombro! Isso pode ser isso! Não, 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 não! E aí, eu acho que na realidade foi a... A chave pra gente poder começar a mudar um pouco a minha história, né? Foi quando na realidade a gente tinha subido pra 70 quilos. E eu não queria essa transição. Eu achava que o UFC tava louco de... Me colocar pra categoria de cima, sabe? Tipo... Mas esses caras tão loucos, tipo... Essa não é a minha categoria, sabe? Tipo, era isso que eu pesava muito. Essa não é a minha categoria, tal. E eu lembro que eu vou ter tudo quebrado. E eu vi que eu tava tudo quebrado. Que quando eu comecei a andar no aeroporto, o mundo ficou me olhando. Eu falei, pô, eu não sou tão conhecido que vocês não tão me olhando. E aí, eu parei naquelas lojinhas. Mano, quando eu olhei no espelho, eu tava todo deformado. Aí, eu comprei aqui um óculos, aquele grandão de mulher. E aí, coloquei na cara com o capuz e fui embora. E aí, eu cheguei no Guarujá e eu queria treinar. E aí, a equipe falou, não, você tava tudo quebrado. Se eu não treinar aqui, eu vou treinar em outro lugar. E aí, a equipe começou a entender que, de repente, a chave tinha mudado, tal. Então, assim, a partir dessa luta, a chave ligou. Começou a nossa história, sabe? De verdade. Tipo... Um mal no sonho. Um mal topo dessa categoria, dessa divisão tão difícil, que é dos pesos leves. Aí é a minha base, cara. Na verdade, aí é a... Aí que fez tudo, tipo... Tudo que aconteceu na minha vida, que vem acontecendo na minha vida, esses últimos... Esses últimos anos, né? Esses últimos cinco anos, que é a idade da Tayla. Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza. Ela tem... Ela tem a... Sabe? Tipo... Foi ela que empurrou. Porque eu falava assim, pô, vou morrendo, vou ter um legado, tal. Quero ter uma menina, quero ter uma filha. Porque meus amigos têm filha, filha, mulher, né? E eu sei do carinho que tem, tal. E aí, tipo, quando a gente fez o exame, que viu que era menino, eu falei, pô... Mas Deus me deu tudo aquilo que eu queria de verdade. Uma filha, né? Mulher, nome Tayla. E eu, tipo, pô, não tenho nada, não tenho bicicleta, tal. Tenho que fazer as coisas acontecerem. E aí, mano... As coisas começam a vir. Casa, carro, fama, dinheiro. E acho que a Tayla... Não, eu tenho certeza. A Tayla que falou, pô, meu pai tem que, sabe, me posicionar. Agora, nessa última viagem minha, eu comprei a mala pra ela. Uma mala pequena e uma grande da... Da Disney e tal, do Mickey. E ela falou, pô, já tá guardado, já tá pronto pra me viajar, tal. Então, tipo, ela tá muito ansiosa, tá fazendo inglês. Mas tem que falar... Pra aprender a falar inglês, que o pai não fala, tem que falar. Não, eu vou aprender a falar inglês. Então, ela tá nesse time de aprender a falar inglês pra poder vir. Então, eu creio que, ou esse ano, ou ano que vem, eles devem vir pra cá agora pra poder curtir um pouco, poder ver. Uma luta que, de verdade, eu achava que eu não iria finalizar, eu achava muito que eu iria nocautear. E, pô, poder lutar em casa, quebrar o recorde do Royce, né. Que é um, porra, um gigante do mundo do NBA, um gigante do esporte. Poder vencer. Foi muito, 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 muito bom. E aí, foi quando eu falei, começamos, aquilo que a gente falou, logo quando a gente entrou no UFC. Vamos fazer história, vamos quebrar recorde, vamos descrever nosso nome, num livro, num livro do UFC. Deve dar a vida aí. E a gente veio fazendo. Começamos a fazer história. E aí, foi uma luta contra o Michael Chandler, que foi a luta pelo cinturão. Mais uma luta que eles deram, pensando que eu ia perder. O Michael Chandler é um cara que merece todo o respeito do mundo. Tem uma mão pesada, uma mão duríssima. É aquilo que eu venho falando, eu sou o problema dessa divisão. Não tenho o que falar. Se eu conectar a mão, eles vão sentir, eles vão cair. Sabe? Não tem muito o que falar. E você poder vir bem, fazendo a luta bem. Cara, pra você ver como... É uma engraçada. Às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam, né. A gente tem que filmar o campo inteiro pra poder falar. Tudo que aconteceu nessa luta, eu sabia que ia acontecer. Porque a equipe falou pra mim. Num treino da noite, a gente treinava treino da noite com... Treinava a noite Medeiros e o Julião comigo. E num treino eles falaram, isso aqui vai acontecer. Você vai conseguir pegar as cordas dele. Ele é muito explosivo, ele vai sair. Se você andar pra trás, a mão vai entrar. E quando você andar pra trás, você não pode parar. Porque ele segura na cabeça pra ele bater atrás da... Bate ali meio atrás da orelha, meio que na nuca. Então quando você cai que você tomava... O que você tem que dizer? Você tem que mexer a cabeça. Então tipo assim... Quando eu perdi as costas, eu sabia que eu iria perder as costas. Sabe? Então tipo, Deus foi tão bom comigo que a gente conseguiu... Fazer a leitura do jogo do Michael Chandler. O Michael Chandler trabalha com esse jogo. Oh! O Alvaro! 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 É um dos caras que eu tenho mais respeito pela sua divisão. Sempre assisti as lutas e quando marcou a luta, eu falei... Caralho, mano, vai ser uma guerra porque esse cara é duro demais e tal! E aí, pô... Passar um tempo depois, o cara conseguiu meu WhatsApp. O cara me mandou mensagem no WhatsApp. Pô, oi aqui é o Dust e tal. Eu falei caralho, mano... Pô e aí começamos a trocar ideia e tal. E aí por causa do Dust Póliu... O meu era um projeto social virou um instituto. E aí o Póliu foi lá e ajudou. Pô, essas últimas vezes ele sempre falando muito bem, pô, falamos de lutas, pô, na Ano Novo, o cara, pô, fez um ano novo, fez Natal, sabe, tipo, criou um vínculo gigantesco. Cara, que pô, vem, esse cara é diferente, esse cara é diferente. E aí a polêmica mais, acho que, cara, acho que ninguém nunca vai passar pela loucura que eu passei de sair nessa divisão. É, isso aí é, ó, tudo isso aí é um legado, tudo isso aí é um, tipo, é sangue, é suor que você deixa. Se eu não tivesse batido peso, eu não estaria falando bosta, eu não estaria falando graça, não estaria, tipo, sabe o que ia acontecer? Eu ia ficar calado pra ver se passava. Só que não passou, irmão, isso aí vai ser o resto da vida. A comissão atlética da cidade aí, da luta na noite que foi, eles me roubaram. Bati meu peso na quinta-feira, liguei pra minha família, falei, filho de pai, eu tô no peso, fui dormir, dormi feliz, dormi bem. E, pô, a imagem é clara, você pode olhar na primeira pesagem, tipo, eu, vocês estão loucos? Tipo, tô no peso. E aí, mano, é tudo coisas que englobam. Pô, eles avisaram todo mundo que a balança teve problema, eu fui o único que não foi avisado. Desculpa, eu respeito todos os outros estudadores, mas a cereja do bolo sempre vai ser a luta principal. A cereja do bolo. Pela primeira vez eu vi meu pai chorar igual uma criança. Sabe, tipo, é isso que me deu força. E por que todo mundo fala, por que você voltou igual um monstro? Porque eu vi meu pai chorar, eu vi minha filha chorar, eu vi minha mãe falar, não, tá tudo bem. E, tipo, tá ligado? E olhar nos olhos da minha mãe cheio de lágrimas, tá ligado? Conta as mensagens de dia da minha família, dos meus amigos de verdade, tipo, calma, mano, fica tranquilo lá, você não vai mudar, tá ligado? Minha filha pergunta, papai, mas eles pegaram o cinturão? E eu falo, não, filha, vai em casa que o cinturão tá lá. Tá ligado? Então, tipo, o sonho deles é tão grande que o americano seja campeão, mas vai tomar no cu. Não vai ser nunca. Vai demorar pra caralho, eu vou bater em todo mundo nessa divisão. Tá ligado? O campeão tem nome, se chama Charles Dubrox. Pode bater, bate, filha, homem, é que aguenta, rapaz. Nós é iluminado, rapaz. Tá faltando alguma coisa aqui, cadê meu cinturão? Não é o quanto você bate ou o quanto você apanha, é o quanto que você quer. Não adianta você bater, você ser um monstro, e o quanto você apanha, você cair. Não adianta você apanhar, apanhar, apanhar. É na realidade, não é o quanto você bate ou o quanto você apanha, o quanto você quer, o quanto você quer isso. Sabe, o quanto você quer deixar um negado, o quanto você quer deixar sua história, o quanto você quer ser campeão. O quanto você tá disposto a mudar essa história, sabe? E é por isso que eu falo que eu estou um passo à frente. Eu quero muito mais do que esses caras. Eu tenho um plano gigantesco lá na frente. Eu sou muito apegado com Deus. Eu quero muito mais do que esses caras. Então essa é a real. É o quanto você quer. E eu quero mais do que eles.